A vereadora Elisa, ela tem uma posição solitária, isolada, que não ecoa dentro, não só da executiva, como também do diretório. A maioria esmagadora, a maioria acachapante do partido, ela já afirmou uma posição muito firme e uma posição, eu diria que, irrevogável. E tem uma posição em favor do projeto simbolizado por Ricardo Coutinho e por Cássio Cunha Lima. Parece que a vereadora iria entrar com um pedido de licença na Câmara Municipal para o suplente de vocês, na verdade, o primeiro suplente do PPS, assumir o mandato. E parece que esse primeiro suplente seria um maranhista. Olha, doutor Elando, ele foi candidato pelo PPS, como candidato, ele trilhou, portanto, a orientação do partido. E a orientação do partido foi no sentido de coligar-se na majoritária com o PSB, que apresentava como candidato a prefeito de João Pessoa, o companheiro Ricardo Coutinho. De modo que esse foi o entendimento majoritário, inclusive referendado pelos pré-candidatos. A Elisa, eu conversei com ela muito rapidamente e de maneira informal, e ela me dizia que estava ainda, não era algo 100% definido, mas que realmente ela estava engendrando esse pensamento de se licenciar, não sei se para se dedicar à campanha do pai, deputado Nivaldo Manuel, ou se para fazer algum tratamento de ordem de saúde ou para resolver assuntos particulares. Mas o fato é que ela disse que não era algo definido, mas que ela estava sim pensando nesta hipótese de se licenciar a casa da Polina Lorena. Por uma vantagem de 10 a 12 pontos. Aliás, nas três primeiras pesquisas daquele ano, o Ibope dava conta da vitória de Maranhão. No entanto, quando abriram as urnas, e já nas pesquisas que estavam às vésperas da eleição, em 2006, o Ibope já dava essa virada de Cássio. Então, eu até, brincando com o Evásio, eu disse que Maranhão, como em 2006, em 2010, iria sofrer a síndrome do cavalo paraguaio, que é aquele que larga na frente, mas chega em segundo no final. Eu não tenho dúvidas de que essa síndrome de 2006 haverá de continuar em 2010, porque existe algo que eu repito com ênfase e irei fazê-lo aqui novamente. É de que Maranhão é bom de pesquisa, mas é ruim de urna.